Música No alto das belas montanhas Da nossa Minas Gerais Aqui surgiu A nossa TV Leste Quarenta anos se passaram Muita prosa, muita alegria Muito de nós e você De você e nós Já vivemos muito Famílias aqui se formaram Amizades aqui se criaram TV Leste, quarenta anos Compartilhando emoções As histórias de Minas São contadas aqui Muitas reportagens No dia a dia Durante nossa programação O café com leite O fogão a lenha O jeito mineiro de ser Ao longo de quatro décadas Criamos parcerias Só estamos aqui Porque você está aí TV Leste, quarenta anos Compartilhando emoções As histórias de Minas São contadas aqui TV Leste, quarenta anos Compartilhando emoções As histórias de Minas São contadas aqui Você também faz parte dessa história Obrigado pela parceria TV Leste, quarenta anos As histórias de Minas São contadas aqui As histórias de Minas São contadas aqui Tem informação Tem entretenimento E na hora boa O BG chega Para se comunicar Com você do Leste Com você do Nordeste A partir de agora Jequitão e Mucuri Vale do Aço Vale do Rio Doce Vale do Lítio É destaque aqui na telinha Viva TV Leste Parceria que deu certo Eu, você e a TV Leste Formamos um trio Você aí Eu aqui E a TV Leste Não me abandone Vem comigo Vinte e quatro de outubro De dois mil e vinte e três Terça-feira O BG já está no ar Com imagens Ao vivo Da nossa super câmera No pico da Bituruna Mostrando aí Olha lá Castanheiras Sua área Eu vi você conversar Com o pessoal lá dentro Você pediu para mostrar Sua área Né Nike Olha lá Castanheiras E tá que cresce Olha rapaz Hã? O bairro Tem a região toda Crescendo demais Se emenda lá do outro lado No Bela Vista É ué A região está toda Emendada ali Graças a Deus Viva Castanheiras Viva Valadares Tem também imagens Da câmera instalada No prédio Da TV Leste Mostrando A região dos bairros Vila Bretas E bairro São Paulo Olha Nenhuma sombra Só debaixo da árvore A temperatura Senhoras e senhores Pode chegar A 37 graus 37 graus Umidade relativa Do arvário Entre 26 E 98% Brincadeira Quem vai ficar Andando no sol quente Misericórdia Vem comigo Porque tem informação No ar E o balaio Tá cheio Ó